O que eu quero é doer no teu nome Tudo que eu sei vai por aí, eu vou fazer Meu maior desejo é estar em tu meio Como eu te amo Fique e confia no que eu quero estar A mesma da minha vez vai jamais abandonar Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar É tudo o que eu quero O meu lugar, o meu lugar O meu lugar, o meu lugar O meu lugar